Matuidi, porque o Matuidi vai sempre embora ou vai mais à frente. Atenção Ronaldo, golo! Marca o Internacional Português. Cristiano Ronaldo faz o 1 a 0 para a Juve. A terceira tentativa marca mesmo o Ronaldo a marcar pela décima sexta vez. Esta temporada ia confirmar essa tendência de aparecer sempre nos momentos decisivos. Nas finais é o décimo nono que o golo que marca em finais com a equipa do Milan a protestar. Parece-me um fora de jogo de Ronaldo. Já vamos rever. Sim, o lance agora está a ser avaliado pelo VAR, mas a bola é muito bem levantada. Aqui o Matuidi primeiro força ali a zona do Calabria, mas o Pjanic levanta a bola. Não parece que esteja fora de jogo. Eu acho que ele está alinhado atrás do Romagnoli. É assim, é difícil de ver na primeira repetição e só mesmo parando a imagem porque não é fácil de perceber. A bola ainda desvia no momento do passe da Pjanic. Mas eu não responsabilizo aqui muito o Donnarumma, porque o cabeceamento é muito em cima e ainda de cima para baixo. É muito a queima e para o Donnarumma não há muitas possibilidades de fazer melhor. Mais uma vez.